Hey, deixa o like e compartilha pra divulgar o vídeo. Vamos estar voltando com o Boku no Hero agora, depois de um tempo que eu precisei pra relaxar a minha cabeça daquela comunidade. Então, já apoia deixando o like e vamos pro vídeo. Oi, Deco. E aí? O que você achou do meu novo visual? Como é que foi, nerdzinho? Poderia parar de ficar me encarando? Se você estiver vendo um deus, aí eu até o permito. Ah, congelou a minha boca. Ei, se você quiser, posso fazer uma coisa que vai te esquentar, sabe? Você quer me esquentar? Ok, eu aceito. Por favor. Aqui, ó. Eu trago uma mochila, um pouco de chocolate quente. Acho que pode ajudar. Ah, chocolate quente. Obrigada, Deco. Como que eu fui pensar algo assim? Deco. Onde que eu tava com a cabeça? Que vergonha. Ei, porra, se você quiser, eu tenho mais um pouco de chocolate quente aqui. É só me falar daí, tá bom? Eu só me carrego um pouco na bolsa, é bom pra dia frio. Viu o comic todo ainda tá aqui? Comenta aí. Bolinha de queijo. Só pra saber quem tá aqui. Ei, tô. 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 Obrigado.